Hoje estamos aqui no RIC Acessório Variedade Muitas novidades pra vocês aqui Muitas novidades aqui RIC Acessório Variedade O nome do homem é esse Carlinho Loja linda e maravilhosa Toda ampliada Não vou passar fome não, como tá roubo Quem tem preço aqui em celular Muitos celulares novos Tudo com preço ficado no seu bolso RIC Acessório de caré diferenciado Tem preço de celular Passaram em até 12 vezes E aí a loja Todo tipo de acessório para o seu celular No RIC Acessório de Itapoca, Ceará Ao vivo pra todo o Brasil Muitas bonecas A loja tá linda e maravilhosa Enfeite o paraíso do bebê Show Show papai Tamo junto Carlinho, esse cara é o fenômeno de Itapoca Muito guarda-chuva Show 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 papai